A bola rodou em uma final emocionante, hein? Isso aconteceu no estádio José Olímpio da Rocha. O time do Real Noroeste e do Vitória realizaram uma partida cheia de lances. Um show para a torcida que esteve presente. A nossa equipe de reportagem esteve lá no local acompanhando tudo. Confira na matéria de Jota Barbosa. Campeonato Capsaba, a grande decisão em Águia Branca e a torcida fez a festa. E as emoções começaram logo no início da partida. Aos 4 minutos, a primeira polêmica, quando a assistente Marciele anula esse gol do Real. A torcida ficou inflamada, com a marcação equivocada da Marciele acompanhada pelo áfrio da partida. Aos 10 minutos, Alex Pichotti perde o controle da bola dentro da área. Aos 12 minutos, outra chance do Real. O Washington chuta a bola pela direita. Aos 34 minutos, é a vez do Vitória. Jogada com Edinho, na jogada ensaiada, mas não dá em nada. Aos 36 minutos, contra-ataque do Real e um chute forte de Adinael. E aos 37 minutos, ainda do primeiro tempo, cruzamento da esquerda. Adinael novamente chega atrasado. Final do primeiro tempo, Real 0, Vitória 0. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, falta para o Real. Adinael cobra por cima, sobre o travessão. Aos 7 minutos, nova falta. Agora com Alex Pichotti, na esquerda, ele mesmo cobra, assustando o goleiro Avianil. Aos 9 minutos, o Vitória chega com Edinho, mas não dá em nada. Aos 11 minutos, um contra-ataque do Vitória. Polêmica, bola na rede, mas o gol do Vitória é anulado pela Marciele. Desta vez, ela tinha razão, ele estava em impedimento. Aos 29 minutos, gol do Real. Jogada pela esquerda, jogada rápida, cruzamento por baixo do Jarles. E chega a ele, Tony Galego, deslizando e coloca a bola no fundo da rede. Aos 48 minutos, quase o Vitória empata. Uma jogada dentro da área, Marcos Vinícius perde o controle e perde a chance de empatar. Fim de jogo! Real Noroeste, campeão Capixaba 2022, na verdade, bicampeão ano passado. E esse ano de 2022, 1x0 em cima do Vitória, numa partida emocionante, complicadíssima, e que a torcida fez a festa. Campeão, o Real Noroeste Capixaba 2022. Pela alegria dessa torcida aí, ó. Antônio Galego, uma das revelações do Campeonato Capixaba, um dos craques, inclusive. Autor do gol da vitória e do título, né, Galego? Bicampeão. É, glória a Deus, né? É, dá graça e glória a Deus aí que tem nos capacitado para fazer as coisas acontecerem dentro de campo, né? E eu falei ao Flávio, que veio para aqui, veio para fazer história, né? E agora somos bicampeão do Estado. E graças a Deus tem sido maravilhoso o ano aqui, passamos de fase na Copa do Brasil. Agora o título estadual, agora para coroar, a gente vai em busca do acesso à Série C, né? Que é um objetivo que nós temos traçado aqui também. E é continuar trabalhando forte, dá um glória a Deus, pedir forças a ele para que a gente continue fazendo história aqui nesse clube. Está aí parabéns ao presidente, à diretoria, à comissão, aos jogadores. Nós fomos um momento mágico, né? O pessoal de apoio, quem está aqui dentro sabe de quanto nós fizemos para conseguir esse objetivo. Graças a Deus é um bicampeonato que fica para a história e eu me sinto honrado em estar fazendo parte dessa história. Parabéns a toda a equipe do Real Noroeste. O time esteve brilhante durante todo o campeonato. Apesar das emoções, a partida ocorreu de forma tranquila. O presidente da Federação Capixaba de Futebol, Gustavo Oliveira, fez um balanço sobre a competição, que chegou ao fim nesta quarta-feira. Balanço positivo, tivemos retorno de público nos estádios. Uma competição altamente equilibrada, uma bela final. Uma final com fair play entre as equipes, né? Visto o que ocorreu aqui na premiação. Então, com arbitragem limpa. Enfim, um balanço altamente positivo. E, finalmente, nós temos um time que é bicampeão Capixaba, feito o que não ocorria desde 2005. O último clube que notiu dos consecutivos foi o Serra, 3, 4, 5. E, finalmente, o Real Noroeste conseguiu quebrar essa escrita de 17 anos. Bem, ainda sobre a Federação, vem aí a Série B, a Copa Espírito Santo e mais, né? É, a Copa Espírito Santo começa no dia 14. Após o término da Copa Espírito Santo, teremos a Série B. A Copa Espírito Santo com 14 equipes, um número expressivo de equipes, né? Importante na geração de emprego, manutenção de emprego dos atletas, comissões técnicas. Então, 14 clubes em atividades no segundo semestre é um feito importante. Em paralelo a isso, nós temos o Real Noroeste e o Real Noroeste representando o nosso estado na Série B de forma muito positiva, estando entre os quatro clubes do G4, né? Que classificam para a próxima fase. E estamos confiantes na performance das duas equipes. O título do Campeonato Capixaba 2022 dá ao Real Noroeste uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. O clube finalista também disputará em 2023 o Campeonato Brasileiro Série D. Agora, o time merengue concentra suas atenções para a quarta rodada da Série D de 2022, onde é o líder do Grupo 6 e encara no próximo sábado o Inter de Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, às 4 horas da tarde. Boa sorte a toda a equipe e, mais uma vez, parabéns, né?